Essa é a quinta edição do evento no museu, a primeira atração da tarde é o Silvio Gomes Trio e eu estou aqui com o maestro. Maestro, é uma boa oportunidade de lazer e também para ter contato com boa música, né? É verdade, eu acho muito importante trazer as pessoas, levar a música onde as pessoas estão, porque música é uma das melhores coisas que existe na vida. É uma terapia fantástica, além disso, é um dos melhores antídotos contra a violência. E o que vocês pretendem apresentar para o pessoal que compareceu ao museu amanhã? Bom, nós vamos fazer um repertório variado, vamos desde os clássicos do jazz até a bossa nova, música brasileira instrumental e composições nossas também. E além de vocês, outras atrações também durante essa tarde? Sim, vamos ter inclusive grupos de fora, tem um grupo de fora que vem tocar também, e vem um grupo de Belo Horizonte também, e eu acho que é uma oportunidade maravilhosa da gente desfrutar desse cenário maravilhoso, que as pessoas não precisam se preocupar com chuva, que vai ter uma cobertura também, as pessoas vão ficar todas abrigadas na chuva. Eu acho que vai ser um domingo maravilhoso, amanhã vai ser realmente um dia fantástico. Pessoal, então pode vir a partir das quatro da tarde, entrada franca aí, né? Entrada franca, e eu quero agradecer muito o convite que nos foi feito pelo Marcelão e pelo Sérgio de Viçosa, razão pela qual nós estamos aqui participando desse evento maravilhoso. Maravilhoso! 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 A CIDADE NO BRASIL